Oi meu povo do Nente Conto com a Gil, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Nesse vídeo aí vocês vão ver aí que o Biel foi lá fazer umas comprinhas aí para o Vanilla, né? Que acabou a areia e aproveitou para abrir uma caixinha de perguntas, né? Que ele falou aí no encontro com as meninas, elas cobraram isso, né? Então essa é a parte que os artistas ficam aí mais conectados com os fãs, né? Que as pessoas perguntam e eles respondem Então ele respondeu várias perguntas, além de falar sobre a música aí com o Thierry e a Gabi, né? Sobre a música aí Thaynara e falou várias outras coisas E a Thaís foi no médico e descobriu aí que foi uma alergia que ela teve realmente a um rímel que ela usou Mas aí já foi medicada e está tudo bem, tá bom? Galera, é isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal Compartilha, deixa o seu like e bora para o vídeo Todo trajado de Thaís Reis hoje Vamos ali, porque acabou a areia do Vanilla O saco de lixo e várias coisinhas de pegar no mercado Já estou todo lacrado Já era E aí? Era chato, mano Tô louco Tô louco Não tem nada pra apresentar? Pior que no momento, tá fraco Ah, mano Então é isso, família Desculpa Tentei Uma espontaneidade Tô meio envergonhado Não sei se vou postar essa história Vocês me desculpar com senhoras e senhores Ó, tá no último story, vai lá Aí, família Chegamos no mercado Boas compras E queria deixar como um caixão de perguntas pra vocês Porque onde eu tomei puxada de orelha das meninas Vários puxões Por estar sumido dos stories Ó, tá mais perto do que vocês possam imaginar Já tá pronto, inclusive Atenção, promotor da Coca-Cola Acabou comparecer o setor da líquida Promotor da Coca-Cola Acertou Essa é a mais cobrada Essa é a mais cobrada Não vou mentir Ó, tamo só no aguarde Do seu Tchê Rico É rico, tá viajando Tá curtindo a vida Mas chegou, já tá no Brasolio Tamo no aguarde É, então Aí vieram dois Lulu E um Mane com um, véi Dois Lulu e um gato Um show show estaria mais fácil Ó, tá dito já Vai ser profetizado O meu primeiro show Vai ser em Lorena Se Deus quiser Vou fazer um festival da Cash em Lorena Tá isso comigo, é óbvio Não sei quando será Quando tudo estiver normalizado Lógico, né E ó, não me perguntaram Mas uma coisa essencial no supermercado É isso aqui Aí ó, seu Pedrinho Tá tudo certo, hein Tá masterizado, hein Pode mandar mais Pode se fortalecer Que é brabo De verdade Já até se acabaram De tanto que eu usei Não vou mentir Segunda missão do dia Titio ama Titio cuida Pesado, né? É Quer fazer carinho, né? Certinho Quer brincar Quer postar fotinho no story com o Vanilla Aí ó Tem também Ó Botar a mão na massa, filho Vambora Limpar cocô Não é só nós, não Tá pensando que é só papai que ama e cuida Titio ama Titio cuida também Caraca, abriu no controle Mano, velho Fecha no controle também, ó Ai Sim, família Com certeza Pra quem se Pra quem sentiu falta No lançamento de Fênix Em Tainara A gente vai ter Agora eu vou Tomar um caldinho de cana, né? Chiclete eu colava no pulso Já colava o chiclete no pulso Pra chupar depois? Aí A moça ia perguntar se você tá armado Não é nem pra ver, velho Tá bom O que que eu faço com isso agora? Meu Deus Deixa que eu vou lá, caralho Tem o melhor que chupar aqui, velho Tá Tá louco A Rosana não sabe ligar o flash Tá de dia, Rosana Mentira 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 Aqui, ó E aí, beleza? Eu vou tirar o print lá Gente, saí do médico Já tô no mercado Batendo perna E falei Não vou andar um milímetro Nisso aqui, ó Eu acho que me carregue Esquece Tá tudo bem, hein, gente? Obrigada pela preocupação Tá tudo lindo E aí, gente? Boa noite Olha só como eu já tô melhor Nossa senhora Uh E a noite aqui tá como? Olha aqui Gente, tá frio Uh Tchau 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 Tchau